Os crocodilos são répteis pertencentes à ordem crocodilha, que também inclui jacarés e gaviais. A espécie dos gaviais se difere dos demais crocodilianos pelo focinho estreito e alongado. Existem várias espécies de crocodilos, sendo que as mais conhecidas são crocodilo do milo. Seu nome científico é crocodilos nilóticos, crocodilo de água salgada, seu nome científico é crocodilos porosos, crocodilo americano, seu nome científico é crocodilos ácutos, e o crocodilo do orinoco, seu nome científico é crocodilos intermédios, entre outros mais. Os crocodilos são encontrados em uma variedade de habitats aquáticos, incluindo rios, lagos, pântanos, manguezais e estuários. Eles são mais comuns em áreas tropicais e subtropicais, mas também podem ser encontrados em algumas regiões temperadas. Os crocodilos têm corpos alongados e cobertos por escamas grossas e duras. Eles têm cabeças largas e achatadas, com olhos e narinas localizados no topo da cabeça, permitindo que permaneçam submersos enquanto observam sua presa. Suas mandíbulas são poderosas, com fileiras de dentes afiados. O tamanho dos crocodilos varia de acordo com a espécie. Algumas espécies menores, como o crocodilo-anão, cujo nome científico é Osteolaeumus tetraspis, podem ter menos de 2 metros de comprimento, enquanto outras, como o crocodilo de água salgada, podem exceder 6 metros de comprimento. Os crocodilos são carnívoros e se alimentam de uma variedade de presas, incluindo peixes, aves, mamíferos e até mesmo outros répteis. Eles são conhecidos por sua técnica de emboscada, onde ficam parcialmente submersos na água, esperando que a presa se aproxime para então atacá-la rapidamente. Os crocodilos são animais ovíparos, o que significa que colocam ovos. As fêmeas constroem ninhos de vegetação e lodo, onde depositam seus ovos. Elas cuidam dos ninhos e protegem os ovos até a eclosão. O período de incubação varia de acordo com a espécie, mas geralmente dura várias semanas. Os crocodilos usam uma variedade de vocalizações para se comunicar, incluindo grunhidos, rosnados e assobios. Eles também usam posturas corporais e movimentos da cabeça para transmitir mensagens para outros crocodilos. Os crocodilos desempenham um papel importante nos ecossistemas aquáticos, ajudando a regular as populações de presas e contribuindo para a saúde dos habitats aquáticos. Eles também são considerados um indicador de ecossistemas saudáveis. Os crocodilos podem representar um perigo para os seres humanos em áreas onde seus habitats se sobrepõem. Confrontos entre crocodilos e humanos podem ocorrer, especialmente em locais onde os crocodilos aprenderam a associar a presença humana com alimento fácil. Algumas espécies de crocodilos estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, poluição e caça ilegal. Muitos países implementaram medidas de conservação para proteger essas espécies, incluindo regulamentações sobre a caça e o comércio de peles de crocodilo. Os crocodilos são fascinantes e importantes para os ecossistemas aquáticos em todo o mundo. Eles continuam a entregar os cientistas e a inspirar respeito e admiração em pessoas ao redor do mundo. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Se as informações foram úteis para você, considere se inscrever no canal. E não deixe de ver outros vídeos indicados na tela final. Comente, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando forem postados novos vídeos.